Se o vento sopra sem sentido As estrelas podem me guiar Se eu não te tenho aqui comigo Quando eu sonho eu posso encontrar A liberdade sempre andou comigo Nas esquinas de algum lugar Mas o meu lugar é estar contigo Eu não posso mais me controlar Por mais que eu tente lhe dizer O quanto eu sinto por você Como é possível não saber Que eu te quero Não importa se estou sozinho Eu não tenho como te esquecer Vagando pelas ruas sem destino Se me perco, me encontro em você Por mais que eu tente lhe dizer O quanto eu sinto por você Como é possível não saber Que eu te quero Por mais que eu tente lhe dizer O quanto eu sinto por você Como é possível não saber Que eu te quero O quanto eu sinto por você Como é possível não saber Como é possível não saber Que eu te quero O quanto eu sinto por você Como é possível não saber